Nossa Senhora me chama, eu quero lhe responder Mostrai minha mãe das dores, o que eu devo fazer Eu me chamo irmã Anette Dumoulin, sou religiosa da congregação das Cônegas de Santo Agostinho Sou belga, nascida na cidade de Liege e há 40 anos, mais de 40 anos Eu moro no Juazeiro do Norte, que podemos chamar também de Juazeiro do meu padrinho Cícero A serviço da Pastoral de Romaria Eu sou belga de origem e entrei na congregação das Cônegas de Santo Agostinho Na intenção, no sonho de um dia poder vir trabalhar no meio dos pobres A irmã Tereza, que é uma religiosa brasileira, veio passar dois anos na Bélgica, em Louvain Para fazer uma especialização em teologia E por acaso eu conversei com ela sobre a minha vida e por que eu entrei na congregação E com muita simplicidade ela me disse, mas Anette, você está no lugar errado Você já é assistente, agora você já é professora E você está esquecendo o caminho que você tinha decidido de tomar E isso me deu um choque imenso Então eu conversei com o reitor da universidade, com quem eu conhecia muito bem E pedi para poder fazer dois anos de experiência e de pesquisa no Nordeste Sobre as comunidades eclesiais de base E a irmã Tereza se interessou também de fazer equipe comigo E nós duas, com a aprovação das nossas superiores Nós chegaram no Recife, no tempo do Dom Helder Câmara E da ditadura, do tempo muito forte da ditadura militar Alugamos uma casinha quase numa favela E por acaso, de novo, por acaso A vizinha tinha um póster imenso de um padre de batina E eu não sabia quem era ele E eu falando muito mal português Lavando roupa lá no quintal Perguntei a maninha, ela se chamava Quem é? Quem é? Então dizia, é um santo, é padre Cícero A família de maninha, da nossa vizinha Nos convidou para passar dez dias no Juazeiro E nós aceitamos, é claro E lá nós tivemos a sorte imensa de ter uma lavadeira Servina E que consagrou os dez dias Para nos fazer conhecer Juazeiro e até o Crato Do jeito bem claro do povo Toda a mística de Juazeiro Todo o mistério de Juazeiro O jeito que o povo percebe Que Juazeiro é uma terra santa Que Juazeiro é uma Jerusalém Que Juazeiro tem um mistério E nós, é claro, como psicólogas da religião Hoje em dia eu fiquei encantada Depois de dez dias nós tomamos a decisão De mudar para o Juazeiro E de deixar Recife E de vir aqui no Juazeiro Para pesquisar durante o segundo ano Sobre o padre Cícero e os Romeiros O que eles falavam Era da alegria imensa que tinham De conhecer o Juazeiro Que para ele, Juazeiro Quando ele chega no Juazeiro Ele não sente dor nenhuma Eles têm uma devoção imensa no padre Cícero O padre Cícero é padrinho mesmo Faz parte da família A grande devoção também A nossa senhora das dores O grande respeito A igreja católica, apostólica, romana Que o próprio padre Cícero Tinha ensinado para eles Nós fizemos um trabalho De grande solidariedade entre nós Um trabalho de pastoral Realmente em grande sintonia Eles têm uma religiosidade Eles têm uma experiência Nas estradas Que é uma grande lição para mim Eu fui evangelizada pelos Romeiros E eu digo isso com toda sinceridade Eles me adoptaram Eles perceberam que eu estava aqui Só a serviço deles Eles me chamam de mãe Tem desse gesto Desses sinais Como diria São João no Evangelho Eu gosto muito Não é milagre É sinais São sinaizinhos de carinho Que vêm de Deus Em momentos Onde a gente tem um pouco de De cansaço E diz a net Não é por acaso que você está aqui Você foi chamada mesmo Continua na luta Até quando Deus quiser Fazer, ó Romeiros meus O que Jesus vos disser Ele é a vida e o caminho Quem o segue não vai se perder Ele é a vida e o caminho Quem o segue não vai se perder O Fé na Estrada foi a Juazeiro do Norte No Ceará Onde nós estamos no canal 35 Em sinal aberto para mais de 260 mil pessoas Hoje contamos a história da irmã Anete do Mulan Fique ligado em nossa programação E conheça outros personagens nas próximas viagens Porque o Brasil tem fé O Brasil tem a rede católica da igreja Era, ó Romeiros meus E conheça outros personagens Se a gente já se divertindo 'sa cartão E ouvir Eu acho que Te a gente já se divertindo É possível E aí Obrigado.